passou 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 a puta só vai tá só isso passou a puta prara lhe passou 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 só vou terror tá rapla eu meós morrida pra mim entãoAnda��u smo Vai piranha cai, vai piranha cai, rebolando vai, pra você legal você bem se enxoga, tá com vocês ou não fica no pai Tá com o saco, 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 theIC Faz a tua puta, travar a dia, tá com o saco, o saco, o saco, o saco da UFC Essa é o rica, esse é o DJ Caio Don Esse é o rica, 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 rica dicord Esse é o DJ CaioDougy Caio Caio CaioDougy Passou, 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 passou Prades tiger Estava al... Tava al... Passado... Passado a puta Passado... Passou... Só vai Vai piranha cai Vai piranha cai Rebolando vai Para vassar legal você mesmo essa enxoga Tá com você toda piranora vai Vai piranha cai Rebolando vai Para vassar legal você mesmo essa enxoga Tá com a vassarlungen Knockout número 4 Tá como saca, 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 como sac Esse é o DJ Caio Dog Esse é o DJ Caio Dog Esse é o DJ Caio Dog Caio, Caio, Caio Dog Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá, 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 Lá